Olha, Elisa. Viu? Olha lá. Olha lá. É o tempo todo quando eles estão juntos. Tá tudo fechado. Elisa entrou. Eu vou pegar aqui o presente dela. Primeiro eu vou contar pra vocês qual é o tema. Oi, meus amores. Tudo bom, gente linda? Para começar mais um vídeo no canal. E dia 20 de novembro é aniversário de quem? De quem, gente? Comenta aqui embaixo. Sim, da nossa princesinha Elisa. E nós vamos começar o corre-corre da festinha, né? De aniversário da bichinha. Aí nós vamos pra rua agora comprar algumas coisas, né, Lili? Pro aniversário dela. Chegamos aqui no lugar onde tem várias lojas de festas pra gente ver se consegue comprar as coisas. Ah, mas, Kate, você vai fazer festa? Como é que é? Como é que vai? Então, vamos fazer uma micro festa igual a gente fez da do Zion de dois anos. Quem acompanhou aí viu. Só mesmo o pessoal de casa e tudo mais, igual a gente fez. No máximo, vamos fazer aquela festinha na escola pra ela com as amiguinhas dela. E é isso. Vocês vão acompanhando. Ainda, na verdade, na verdade, na verdade, a gente não decidiu de fato o que vai ser feito. Mas vamos indo. Viemos nessas lojas, assim, de decoração, gente. Pra ver se a gente consegue o painel. É o tamanho do dinossauro. Tinha o tema que a Elisa escolheu pro aniversário dela. Porém, a gente... Eu não... Sinceridade, eu não gostei 100%. E eu achei, assim, o valor dali o mesmo valor que eu comprando na internet. Entendeu? Então, tipo, na internet fica pra mim. Ali era alugado. Então, deixar aquele ali meio que de S.O.S. Caso a gente não consiga comprar na internet. Mas eu pretendo comprar na internet porque já fica pra gente. Pra outras festas dá pra dar uma coisada porque os cilindros a gente compra liso. Pra distrair eles enquanto a mamãe vai caçar o resto. Nós viemos agora no shopping e eu vim atrás do presente da Elisa. Quer dizer, que ela saiu, foi lá levar as crianças pra brincar. E eu vim aproveitar pra ir atrás do presente de aniversário dela, gente. Tá brava? Zaya ficou com medo de ir no sleep aqui, ó. Vim pro meu colo. A Elisa vai vir sozinha. Cadê, Elisa? Cadê, Elisa? Ó, vai descer. Ó, Elisa. Viu? Olha ela aí. Tem outro brinquedo aqui, ó. De acertar o canto. Eita, Zaya. Onde a bola foi amparada? Devagar, rapaz. Devagar. Oi, quase. Muito bem. Primeira loja não tinha. Agora eu vim na sessão de canetas, gente, pra poder achar um dos presentinhos que Elisa quer. Comprei algumas coisitas, papel, negócio pra fazer o painel. Mas eu comprei seis presentes para o sexto aniversário da Elisa. E vou fazer aquela brincadeira dela abrindo cada dia um presente. E aí eu vou mostrar pra vocês no dia do aniversário dela. Eu acho que o vídeo sai dela abrindo todos os dias um presente. Já ia me esquecendo. Eu vim pegar essa sacola aqui, que tem roupa pra trocar. E tava indo embora sempre. Encontrei as crianças aqui, um cachorrinho ali no chão. E, gente, olha as unhas da Elisa. Deixa eu mostrar direito, garota. Ó, agora deu pra ver, ó. Eu que fiz a unha dela, ó. Coraçãozinha. Toda, toda essa menina. Foi, e elas acharam o quê? Eu achou muito linda. Muito linda? E vocês, pessoal? O que vocês acharam da unha da Elisa? Agora nós estamos indo comer. Eu quero batata frita. Você quer batata frita? A gente veio jantar porque já tá muito tarde. Não ia dar tempo de chegar em casa, fazer comida e blá blá blá. A gente resolveu o shampoo na rua. É papá. É papá. Aí eu mandei mensagem pro Kaique perguntando se ele queria vir. Aí ele falou que queria. Tá vendo o Kaique pra comer com a gente. Dois mil anos depois. Ó quem tá vindo ali. Kaique toda vez comendo a Thunder. Fala. Ah, vou comer uma colher só e acabou. Ah, que a metade do negócio ele come. A terceira agora, acabou agora. Era só uma. Há uns segundos atrás era só uma. Você tem gravação disso? Não. Tem prova? Não. Então vamos lá. Mas eu só sou a mãe. Mãe não mente. Ah! Fala lá, o Kaique. Fala lá. A Elisa tá só no joguinho. Tá pintada, garota. Eu que pintei e decorei. Kaique, tá falando contigo. É um só, Kaique. É um só, Kaique. É um só. De bucho cheio. Agora nós vamos, eu e minha tropa, atrás da roupa da Elisa, pro aniversário dela. É um papato. É, é um monte de papato. Ver o lookinho dela, se a gente consegue achar. O look que a Elisa quer. Gente, eu ainda não falei o tema do aniversário da Elisa, né? Vocês vão ter que aguentar esse vlog que eu vou falar já já. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que é o look e como é que eu vou fazer. Cara, menino. Menino. Olha só as brincadeiras de menino. É assim, ó. Olha lá. Olha lá. É o tempo todo quando eles estão juntos. É isso. A brincadeira é de popô. Ó, ó. Só que o Zion dá pancada de verdade. Eu ia ver o look da Elisa. Tá tudo fechado. É. Chegamos em nossa house. Vai pra dentro, Elisa. Pode entrar. Pode entrar, Elisa. Elisa entrou. Eu vou pegar aqui o presente dela. Os presentes, na verdade. E vou subir correndo pra ela não ver o que é. Pra gente poder começar a embalar tudo. Dá spoiler pra vocês dos presentes aqui. Aí agora eu vou montar o calendário do aniversário dela. Com os presentinhos e tal. Pra poder ela ir pegando um por dia. Só que isso eu vou mostrar no vídeo de seis presentes para o sexto aniversário. Que vocês vão ver no dia do aniversário da Elisa. Mas hoje eu já dei spoilers, hein? Vocês já viram mais ou menos como é que tá o negócio ali. Já gravei o primeiro presente dela abrindo pra mostrar pra vocês só no dia 20. Então ela já abriu o primeiro. Oi! Aí tomei um banho e agora tô tirando aqui a maquiagem. Aí eu tô tirando o resto da maquiagem aqui. Porque eu achei que eu tivesse tirado no banho, mas não saiu nada. Tô indo dormir logo com você. Olha, gente, o lanchinho dela. Maçã e molhão. Que delícia. Antes de dormir, ela sempre come uma frutinha. Muitas pessoas já estavam me perguntando no Instagram se a gente ia viajar. Queria, queria. Mas não vamos viajar, gente. Esse ano nós vamos ficar em casa mesmo. No aniversário dela. Talvez a gente saia no dia do aniversário dela pra fazer alguma coisa e tal. Mas não vamos viajar porque a grana tá curta. Esse ano não tá fácil para ninguém. Na verdade tá fácil. Pra ricos, super ricos, tá super fácil. Mas pra Katezinha não tá um ano super fácil. Então a gente não vai viajar. Mas queria muito viajar, gente. Confesso que eu estou com uma saudadinha dos aeroportos. Que só cresce. Bom dia, gente linda. Estamos no dia seguinte. E hoje, finalmente, eu decidi o que eu vou fazer no aniversário da Elisa, gente. Porque até ontem eu tava meio que assim. Sem saber o que eu ia fazer. Primeiro eu vou contar pra vocês qual é o tema. O tema será Roblox, né? Que vocês sabem que Elisa é apaixonada. E aí ela escolheu esse tema como o tema do aniversário dela. E aí nós íamos fazer uma festinha pra ela no dia 20 mesmo, né? No aniversário dela, no Taus, aqui em casa. Só com os familiares. E eu ia fazer no dia 21 no colégio dela. Só com as amigas dela. Porém, a Elisa se esmou que queria festa em salão e etc. E blá, blá, blá. A gente foi ver preço e tava tudo caro demais. Meu Deus, tem alguém me mandando mensagem no WhatsApp. Aí eu falei, não, Elisa. Ó, rebobina, rebobina, rebobina. Vamos voltar pro plano inicial. E vamos fazer o que a gente já tinha planejado fazer. Que é uma festinha em casa. E a gente faz a festinha na escola. E tá tudo certo. Pelo amor de Deus. Não inventa moda, tá? Porque o negócio não tá sobrando. Só que ao invés de fazer no dia do aniversário dela, no dia 20, eu vou fazer no dia 25 a festinha. Porque minha cunhada tá viajando. Aí dá tempo dela chegar. A gente meio que comemora o aniversário do Ezequiel junto. Que já é no dia 26. Então a gente vai comemorar o aniversário dos dois no dia 25. Aqui em casa mesmo. Somente a família, né? Tipo, ah, meu pai, minha avó, minha sogra, meu sogro, meus cunhados. E só, sabe? E aí a Elisa chama uma outra amiguinha dela. Que são as amigas mesmo. Que ela vai escolher. Ela vai fazer a lista. Eu vou lá com ela pra ela decidir quais as amigas que ela quer no aniversário dela. Diz aqui. Quais as amigas que você vai convidar pro seu aniversário aqui em casa? Valentina. A Valentina nem precisa vir de carro. Porque ela mora aqui perto, né? Ah. Eu acho que eu vou convidar os meus amigos. Como vocês viram, ela ainda está um pouco em dúvida em quais as amiguinhas que ela vai chamar aqui pra casa. E é isso, gente. Eu vou finalizando o vlog aqui com vocês. Hoje eu vou começar os preparativos reais, né? Da festinha. Então vai demorar. Como eu falei pra vocês, vai ser só no dia 25 que eu vou fazer o bolinho aqui em casa. Pra comemorar o aniversário dela e o do papai junto. Mas, mas, vai ter a festinha do colégio que eu vou ver se consigo fazer dia 21, que é antes, né? Vai ter também o dia do aniversário dela que a gente vai ver se a gente sai, fazer alguma coisa legal no dia dela, tá? Palavrinha mágica de hoje vai ser Lili. Coloca aí com o meu coraçãozinho. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. E... Pau! 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 Pau!